Um detalhe que eu gostei aqui na animação do porco é como ele fica mudando o tapa-olho de olho ali, sem dúvida alguma isso aqui é um detalhe interessante, mas... Sim, eu estou voltando a pensar naquele truque ali do grande Yeet que ocorreu e sei lá, eu estou pensando em... Ah, eu sabia! Eu sabia muito bem que dava pra chegar aqui embaixo, mais embaixo do que eu imaginava que dava pra você chegar, pra ser perfeitamente honesto, e ter uma porta e tem mais coisas aqui, ok. Isso é uma porta de retorno, não é? Sim, mas eu estava ainda um pouquinho curioso pra saber se tinha mais alguma coisa ali, mas quer saber? Deixa eu deixar isso de lado. Isso não é a oportunidade perfeita pra tentar refazer aquele bug, mas sem dúvida alguma faz eu ter alguns pensamentos. Oh, olha só! A nuvem irritante já aparece bem cedo aqui. A propósito, essa luva... Luva? Essa nuvem irritante é definitivamente muito mais legal aqui com os óculos de Kamina, e ela está utilizando fogo ao invés de utilizar raios. Eu sinceramente não me lembro o que era utilizado no original, tipo, dita lógica que, por ser uma nuvem, faria raios, choverem, etc., mas aparentemente não. Você vai simplesmente ficar aqui sendo um lácteo irritante enquanto eu sou atingido ali em... Ok. Tem algo que eu quero fazer aqui. Aquela planta vai ter que voltar. Aquela flor vai ter que voltar. E... Só que eu... Por alguns momentos pensei que a nuvem ia sair. Ok. Não sei exatamente o que fazer. É isso e... Eu sabia! Sabia que teria alguma coisa ali. Ok. E agora... Tchau pra sempre. Infelizmente, não foi aquele saco de dinheiro grande ali, mas tudo bem. Eu acho que, eventualmente, a gente vai conseguir a habilidade de conseguir mais dinheiro por dinheiro. Ok, sim. Eu já aprendi isso, mas eu quero cair aqui primeiro. Porque tem moedas aqui embaixo. Ok, nunca se sa... Oh, oh, oh! Pera, 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 pera. Ah, 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 ah! Oh, eu vou ter que me acostumar a ficar farejando por aí, porque é tão fácil, tão absurdamente fácil você ignorar as fumaças ali que indicam que dá pra você farejar, mas tudo bem. Nós temos habilidades de raios agora, que... Ah, tipo, o jogo literalmente dá a habilidade de utilizar raios aqui. Então, você imaginaria... Uh, aqueles inimigos ali vão fazer raios caindo, só que não. Propósito, eu tenho que me acostumar com o fato de você não... Oh? Hum. Ok. De você não regenerar vida quando você sai fora cobra. Oh, sério? Isso é possível? Ok. Não regenerar vida ali em lugares que parecem que você deveria regenerar. Propósito, aquela cobra me pegou completamente surpresa, mas isso foi uma indicação boa de onde eu deveria ir, mas... Ah, e aí, você pode simplesmente trocar isso dessa maneira, mas eu acho que... Oh, pensei que tivesse outro botão que ajudava a você seguir, mas não era o caso. Ok. Certamente isso aqui é um dos caminhos que você pode tomar, mas e se a gente... Eu acho que eu deveria ter deixado aquela cobra viva. Ah, não! Ainda dá pra subir por aqui. O que eu ganho subindo por este caminho? Uma poção que simplesmente tem uma chance de dropar de inimigos da mesma maneira... Oh, espere um momento. Não era isso que eu queria. Ei, 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 você volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui... Eu pensei... Errado. Volta aqui... Inimigo raro. Ok. Oh, não! Eu estou tonto. Eu estou tonto. Isso é ruim. Raio nele. Ok, isso pode ter sido um exagero, sem dúvida alguma. Meu, não sei se você consegue algum tipo de upgrade permanente bom ali naquele caso. Isso me incomoda. Ok. Muita calma. Muita calma aqui. A propósito... Efeitos de status existem aqui nesse jogo a propósito, como vocês podem perceber. Oi, você tem que apertar pra cima também. Isso não é bom. Mas eu tenho uma poção. Então, quer saber, isso é perfeitamente ok. E sugere que, tipo, comprar poções não é algo bom de se fazer. Eu vagamente já me lembrava disso, mas agora eu tenho certeza. Urgh, meu, sacanagem. Isso aqui é uma nuvem irritante que funciona bem mais de acordo com as nuvens irritantes de Wonder Boy. Mas ok, dá pra eu lidar com isso. Oh, não. Ok. Pelo menos eu não fico tonto ou não. Aqui, ok. Eu... Eu estou bom. Isso não é bom. Sai fora. Adeus. Uh! Tô livre. Livre do lácteo por um tempo aqui. Meu, é meio incrível como esse jogo consegue fazer um caminho realmente linear como aquele funcionar tão bem como ele funciona com os inimigos e tudo. Honestamente, isso é mais uma coisa que esse jogo tem em comum de certa maneira com o chanteio. E ok, eu meio que queria passar direto. Oh, nós temos opções. Espera um momento. Espera um momento. Temos opções. Mas eu queria seguir em linha reta ali antes de cair. Eu fui tapeado completamente e eu estou frustrado com isso. Meu, esse caminho é... Ou também o jeito que a música simplesmente some de uma maneira suavemente ali é um bom detalhe. E imagino que na tela seguinte... Oh! Inimigos aqui que existem somente para você recuperar itens. A possibilidade existe. Ok, beleza. Era o que eu queria. Fantástico. Meu, eu tenho que me lembrar que eu consigo atodoar inimigos ali. Isso é uma coisa que deixa tudo bem mais seguro aqui. Não, não. Isso aqui é simplesmente um caminho que... É um caminho que é mais escuro. Escuro? O quê? É um caminho que é mais... Oh! Oh! É um quebra-cabeça. Certamente. E agora... Eu tenho que deixar um desses fogos apagados aqui. Ok. Primeiro eu tenho que tacar fogo ali. Aí depois aqui. E a gente segue em frente de boa. Ah, sacanagem. A cobra dá um saltão ali, mas... Enfim. Eu ia certamente dizer algo ali, mas tudo bem. Legal que, tipo, você tem... Espera, o quê? Hã. Como exatamente eu atinjo aqueles botões? E aí você? Já, tem uns botões aqui do lado que eu não consigo atingir. Eu acho que isso provavelmente significa que eu vou ter que retornar aqui novamente um pouquinho mais tarde. Eu tenho que parar de ficar levando pancadas. Completamente de graça desse jeito. Ok. Só acender essa tocha. Nada acontece. Oh, ok. Eu posso simplesmente utilizar algum dado ali pra seguir em frente. Eu acho que de alguma maneira isso... Oh. Ok. Eu quase havia conseguido. Isso provavelmente é extremamente preciso. Ok. Oh, isso é simples. Eu simplesmente ataco isso. Ahn... Não. Muito pelo contrário. Ok. Eu tenho que atingir aquilo. Isso vai fazer, então... Ahn... As coisas surgirem ali. As... Raízes de árvore. E vão apertar o botão. Não vão apertar o botão. Ok. Isso aqui é estranho. Porque eu basicamente atinjo isso aqui e nada acontece. Oh. Pra falar a verdade, eu tenho que fazer aquele inimigo cair e... É isso? Hum. Hã? Oh. Oh, ok. As raízes, elas querem ficar longe da luz. Ok. Tudo bem. Eu... Eu compreendo. Eu, de alguma maneira, não tinha prestado atenção no que estava acontecendo ali no quebra-cabeça. Mas, de boa. Mas, estamos na floresta aqui. Que... Eu acho que, especificamente, está mais parecido com Wonder Boy 4 do que qualquer outro jogo aqui. Você poderia pensar... Peraí. Isso aqui tem um timer? Sim. Absolutamente tem um timer. Ok. Tudo bem. Super legal. Peraí. Ok. Não é possível você seguir em frente aqui neste momento. Bom de se saber. Porque eu não vou me preocupar com isso até eu conseguir... Oh, oh. Peraí. Conseguir ir mais rápido o que acredito que... Qual é? Eu quero as moedas. Onde estão as moedas? Eu sei que tem moedas por aqui. Só tinha uma? Não. Tem uma em cada um desse boss. Ok. Morcegos. Ah, peraí. Eu tenho raios. Não eu tenho. Ok. Um em cada um desses boss, de fato. Ahn... Eu posso fazer isso e retornar, mas não obrigado. Deixa eu só reiniciar isso. Ok. Essencialmente, o que eu ia dizer ali é que... Honestamente, aquilo é uma maneira de você encher a sua vida se você morrer de propósito. Tinha esquecido que esse jogo era um daqueles jogos onde morrer de propósito para recuperar a vida era completamente plausível. A propósito, oh meu Deus, aquele morcego acho que fez dois pontos de vida de uma única vez. Motivo de preocupação... Uh! Aquele, aquele foi um salto bem pequeno. Ok, morcego? Yeah! Seria ótimo se ele tivesse deixado um coração ali. Infelizmente, ele não deixou. Mas... Tá tudo ok. A propósito, o Yuzo Koshiro também tem músicas nesse jogo, que é absolutamente algo notável. Ah, eu pensava que esses cogumelos iriam acabar morrendo, chegando... Oh! Mágico! O item simplesmente, misteriosamente, flutuando ali. Ok, eu tô... Eu tô encontrando uns bugs bizarros aqui nesse jogo. O que é meio incrível, considerando que eu basicamente não tinha encontrado nenhum da primeira vez que eu joguei o jogo. Mas, pelo menos, um deles é um beneficiário. Ok, eu ia dizer... Meu, por que aqueles cogumelos estão presos ali? Isso, sei lá, parece uma certa crueldade que está acontecendo aqui. Mas não, como vocês podem observar ali, os cogumelos simplesmente estão felizes. Eu acho que eles basicamente estão permanentemente felizes, desde que eles não estejam sendo ativamente atacados. E ok, mais uma trufa. E com essa trufa... Ou uma habilidade nova? Especificamente, um bumerangue? Eu não me lembrava... Oh, atravessa! Oh! Ok! Menu circular desbloqueado. Era isso... Era isso que... Oh! E é, sim, ele volta pra você e você pode ficar reutilizando ele, o que é bom. E eu vou, de fato, ficar reutilizando ele bastante aqui. E é, eu tava me perguntando... Meu, cadê o menu circular? Ele só realmente aparece aqui. Eu acho que ele só foi adicionado num patch. E antes disso, não tinha sido colocado. Eu me pergunto, pra falar a verdade, exatamente o que os patches fizeram com esse jogo. Eu acho que não houve nada... Sério, eu não posso escalar as correntes aqui. Bondada também não faz nada. O que significa... Qual é? Sério? Eu tava querendo dar um salto do Mario ali por algum motivo. Não compreendo o porquê. Ok, evidentemente... Eu estou perdendo algo óbvio aqui. Será que dá pra eu tacar fogo nessas cadeias aqui? É algo extremamente normal. Oh! Você pode acabar com os inimigos aqui. Isso é parte do plano. Ok. Bom de se saber. Bom, isso foi um erro. E eu provavelmente vou ter que reiniciar isso tudo aqui. Oh, meu Deus. Eu não tinha reparado até agora, devido a como eu configurei os efeitos sonoros, mas... Esses cogumelos absolutamente fazem sons horríveis de Toad. O que é meio incrível e provavelmente completamente intencional. Ok. Aquilo é um salto completamente normal de se fazer aqui. Vamos com cuidado. E é, realmente parece que você deveria... Ei, olha. Você está aqui. Oh, isso provavelmente significa que eu vou adquirir uma nova habilidade aqui, na verdade. Ok. E é, com certeza. Não reconheceu a propósito. E é, sim, sim. Com a voltada. Sim. Pressão de três, especificamente. Sei não, acho que uma seria o suficiente. Eu acho que tem pelo menos um ser humano neste mundo que ficou preso no jogo ali. Mas, enfim, caiu na armadilha, eu percebi. E, convenientemente, ok. Ainda bem que ele colidiu ali com alguma coisa, fez esse pó cair. Esse cipó com físicas que valem aqui. Oh, eu sabia! Eu sabia que pelo menos um desses cipós iria nos levar para novas alturas. E é, ok, maravilha. Logo aqui no início do jogo é exatamente quando você precisa de vários corações. Mas, ah... E a dificuldade do jogo certamente é o que... Peraí. Só o bumerangue. Lembre-se que o bumerangue é realmente útil aqui no início. E mesmo se você deixar ele passar, você provavelmente recuperará sem problemas tudo. Ok, tem um botão. Isso aqui é um botão temporário ou... É definitivamente um botão temporário. Ok, tá na hora de correr. Eu tô meio que... Eu acho que eu não preciso mais correr. Que tamanho! Dá para eu atacar? Sim, dá para eu atacar enquanto eu tô no cipó. Eu não tinha ideia de que eu podia, mas eu sempre pude. Qual foi o propósito disso? Afinal... Boa pergunta. Ok. E a mola, infelizmente, não é tão boa assim como... Bom, para falar a verdade, eu deveria ter deixado aquela aranha morta. Bom, viva ali para não ter respawn, mas tudo bem. Eu sei o que o botão faz e é isso que importa. Meu, aquele cipó ali realmente parece que podia ser acessado, mas não é. Qual o propósito disso? Simplesmente utilizar o bumerangue aqui. Ah! Ah! Sim. E alavancas são permanentes, ao contrário de botões ali. Pelo menos até eu encontrar uma alavanca que é somente temporária. O que é isso? Meu, eu tô tão acostumado a me sentir completamente indefeso quando eu estou em cipó, que me surpreendendo simplesmente poder atacar aqui sem problema nenhum. Mas... Ok. Certo, se tivesse uma maneira... Tem um jogo inteiro para fazer isso. Ok. No alto da árvore. Mas, primeiro, naturalmente, vamos aqui para baixo. Mas mesmo para falar a verdade, eu tô dizendo... Hum, vamos para baixo primeiro, mas... A porta está trancada e eu não tenho... Tem um baú ali. Hum, ok. As chaves, elas são imediatamente utilizadas. Não é o caso de, tipo... Oh, tem uma chave verde que você coleta no jogo e serve para todas as portas verdes. Não, não, não. Isso definitivamente não é o caso. Ok. Deixa eu dar uma olhada. E eu me lembro que isso aqui é... Um caminho... Meio extenso. De você escalar a árvore até o topo. E eu me lembro de ter caído tantas vezes antes de chegar no topo. Oh, isso é perfeito. Eu meio que estava precisando de... Ah, quer saber? Deixa eu comprar um de cada. Porque, novamente, é algo que mais vale a pena você ficar guardando dinheiro para comprar upgrades permanentes que irão existir no futuro, com certeza. Meu, eu tô... Eu tô sentindo falta da espada. Eu estou, com certeza, sentindo muita falta da espada. Tipo, um soquinho de porco. Uou! Tô surpreso que eu consegui fazer aquilo funcionar. Oh! Utilize raio. Oh! Quer saber? Ainda bem que eu comprei. Ahá! Lestamente, isso estava um pouquinho impossível de se ver ali. Quer saber? Tanto faz. Está na hora de jogar Mario um pouquinho. E, com isso, eu chego aqui. Não esperar... Meu, aquilo era... Eram moedas boas. Mas eu acho que isso valeu a pena. O que eu ganhei? Oh! Ok, uma parte do Bracelete Supremo. Eu não me lembro exatamente o que eu consigo com ele, mas certamente deve ser algo incrível, que super vale a pena. Oh, tem um atalho aqui, que eu não tinha nem percebido. Oh, é por isso que eles ficam brilhando desse jeito. Oh, peraí. Isso aqui é cinco moedas. Ah, isso não é tão... Ai, peraí. Para falar a verdade, meio que é. Ok. Deixa eu... Isso foi estúpido? Deixa eu matar esses morcegos aqui. E deixa eu pegar as moedas deles. Peraí. Você pode simplesmente ficar farmando aqui? Não, porque as moedas simplesmente vão bem longe ali. Mas... Ah, eu acho que... Eu acho que meio que dá. Eu me lembro de pelo menos ter um momento de você farmar aqui, mas eu não tenho certeza. Ok, eu posso ir para a esquerda ali. Não há dúvida sobre isso, mas eu meio que estou interessado em subir aqui. E eu não sei mais qual o melhor caminho. Eu quero saber se não é verdade. O melhor caminho que eu tenho para tomar aqui é simples... Ai. É simplesmente o caminho de seguir em frente por aqui e depois ver o que acontece. E aí eu chego no caminho alternativo. Especialmente considerando que acho que a gente vai lutar contra um chefe por aqui e já conseguir, tipo... Uma forma capaz de utilizar armas. Ah, qual é? Ok. Evidentemente eu não estou lutando extremamente bem contra essas aranhas, mas eu sei o que fazer. Ok. Não é somente a quantidade de dano causada ali foi um pouquinho decepcionante, mas valeu. E o que a gente encontra nesse baú? Ok. Se é isso, se é isso, isso potencialmente sugere que a gente vai enfrentar um chefe que é fraco contra raios. Ou é simplesmente para a gente acabar com aranhas ali, tipo, geralmente você pensa... Uh, aranha... Aranhas estarão me atacando? Fogo é a melhor alternativa para destruir aranhas, mas... Quero saber? Fulminar uma aranha utilizando raios é provavelmente bem melhor. O que, honestamente, iria sugerir... Meu, não tem nada indicando que teria uma aranha ali. Oh, e ela voltou. Oh, isso não é bom. Ok. Honestamente, meio brilhante o fato dos inimigos voltarem desse jeito. Porque força você a, sei lá, não ficar fazendo as coisas aos poucos aqui. Mas temos um quebra-cabeça. Oh, isso aqui é só uma maneira de resetar isso aqui. Ahn... Primeiro empurrar isso? Não. Primeiro empurrar isso... Será que dá para... Hum... Não sei. Porque se eu empurrar isso para cá, eu não vou conseguir subir para cá mais. Portanto, o que eu tenho que fazer é... Corra isso aqui. Eu acho que isso está bom. E... É bom o suficiente. Ok. Tive que dar uma bundada ali para estender. E o importante é que isso funcionou. Ok. Querendo enfrentar ele, eu compreendo. Oh, e a propósito, todos aqui são conhecidos já. Ou... Ou... Oh, a chave. Ok, tudo bem. A gente sobe aqui para conseguir uma chave. Eu vagamente me lembrava da gente precisar enfrentar um chefe aqui. Mas, evidentemente, a minha lembrança estava errada. Mas, eu me lembro... Oh. Ok. Belo atalho. Oh. Perfeito. Eu me lembro de... Quer saber? Eu provavelmente estava lembrando de outra coisa. Mas, nós conseguimos mais raios aqui. O que é bom, sem dúvida alguma. E é o jeito que o jogo esconde aqui, melhorias, upgrades, etc. Também é realmente muito bom. Tipo, tem... Tem uma certa filosofia de design aqui, desse jogo, que começa a me lembrar mais de jogos como Super Metroid do que outros jogos parecidos. O que é um tremendo elogio. A propósito... E é, eu não encontrei seus filhos em lugar algum. Que provavelmente sugere que eles estão depois da porta trancada. O que... Bom, eu ia dizer... Mas como? A porta está trancada e você precisa de uma chave ali. Isso, para falar a verdade, só sugere... Naturalmente... Que eles têm a chave. Isso é algo possível de se fazer. E, simplesmente, as portas ficarem trancadas até você abrir. É mais uma abstração de videogame do que qualquer outra coisa. Porque... Ok, eu não estou vendo nada. Será que dá para eu botar fogo nisso aqui? Não. Porque dá para eu simplesmente subir ali de boa. Ok. Peraí, eu estou com mais dinheiro aqui. Isso não significa que eu já posso comprar alguma coisa. Provavelmente, agora que eu estou pensando. Também existe, naturalmente, a possibilidade de... Já existir... Alguma alteração aqui na cidade. Mas eu não tenho certeza. Enfim. Quer saber? Eu vou comprar esse bracelete. Isso pode ter sido uma escolha má. Mas foi uma escolha que eu vou... Oh! Dinheiro de repente. Dinheiro do nada. Dinheiro nos surpreendendo ali. Somente algumas moedas e... Não muito além disso. Sério? Não muito. Não muito além disso. Esses... Ok. Quer saber? Tanto faz. Só uma peça. 25% de chance de ganhar munição mágica. Quer saber? Isso aqui é realmente... Espera um momento. Mais 25% de chance de você conseguir munição mágica. Não significa que você tem menos chances de conseguir moedas quando você derrota inimigos. Eu acredito que sim. Ei, olha. Exatamente o que eu imaginava. Ok. Raptado por um cogumelo. Ok. Eu pelo menos me lembrava de ter um chefe cogumelo em algum lugar. Não acredito que... Ok. Eu não posso... Não posso entrar. Mas aí é. Eu adoraria comprar uma espada melhor quando a oportunidade aparecer. Ao invés de qualquer outra coisa. Mas é. Ok. Poção anti-aflição. Hum. Isso tá barato. Portanto é bom comprar aqui. Ou você pode comprar pelo menos 5 delas. Mas eu vou deixar só uma aqui nesse momento. É só não cair que tudo dará certo. Por propósito, tem a impressão minha ou dá pra você spamear o soco com mais velocidade enquanto você está agachado? Pelo menos isso é uma impressão que aparece aqui. E agora esse pântano tá mais me lembrando de... Ou não... Você tem que manualmente utilizar a poção. Ou pra falar a verdade isso te protege antes de você ser atingido. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Mas enfim. Esse pântano tava meio me lembrando mais do Crash do que qualquer outra coisa. Ok. Tem baús que você só pode abrir com sub-armas específicas. Bom de se saber e de se lembrar. Como exatamente esse barco está funcionando e indo automaticamente pra frente? Boa pergunta. Ok. Ahn... Todo mundo aqui quer saber. Melhor coisa a se fazer aqui é óbvia. Olha só. Simplesmente... Peraí. Oh não. Perdi o... O meu... O meu item. Isso é triste. Eu ia justamente utilizar bumerangues contra esses inimigos, mas a oportunidade... Meio que se foi. Ok. Hum. Honestamente, eu acho que eu nunca... Utilizei uma dessas poções anti-aflição da primeira vez que eu joguei esse jogo. Ou sei lá. Vai ver se isso não existia. O que... Ahá! O que eu acho bastante improvável. Mas eu acho que possivelmente não existia. Mas é. Agora nós temos tornado. E é o jogo da... Basicamente, quase todas as suas opções de sub-armas aqui. Bem no comecinho. Eu não me lembrava disso. Eu pensei que isso seria... Sei lá. Mas... Em incrementos comparado a como é, mas... Ok. Isso aqui também é justamente... Colocado de tal maneira pra mostrar. Ei. Olha. É isso que o tornado faz. Ele basicamente funciona como um casco culpa. Agora que eu tô pensando. Que... É legal. Ok. O que isso faz? Isso abre a porta. Ok. Simples. É. Ok. Simplesmente. Ganho mais tornados aqui. Dá pra... Dá pra você fazer tudo isso aqui de boa. Oh. Pera aí um instante. Tem que ter alguma coisa escondida aqui, na verdade? Não? Nada? Nesta mente, isso me surpreende. Ok. A gente pode comprar magia se a gente assim desejar. Mas eu não vou gastar. Meu. Olha esse quebra-cabeça. Ok. O que acontece se a gente simplesmente ignorar... Oh. Eu ia dizer que era extremamente simples e óbvio. Mas não era. Isso é um quebra-cabeça de Alan Wake 2. Ok. Primeiro... Primeiro... Cara irritada... Cara irritada... Triste... Teco tree... Abóbora. Oh. Eu acho que eu entendo. Eu não entendo. Ok. Quer saber? Tanto faz. É... Um... Três... Dois... Quatro. Ok. Simples de se entender. Um... Três... Oh. Isso é completamente diferente. Completamente diferente do que eu imaginava, pra falar a verdade. Ok. Quatro... Abóbora dentuça. Eu pensei que isso aqui fosse simplesmente uma ordem específica, mas não, não era isso. Aquilo... Isso parece muito mais sorridente aqui do que aqui, mas... De boa. Dois... É... Deco... Três é preocupado. Ok. Três é preocupado. E eu acho que eu me lembro de qual é o primeiro ali. Ok. Preocupado. E... Boca fechada. E... Ok. Simplesmente... Chave cai do teto. Eu imaginei que isso fosse... Tem algo extremamente Paper Mario sobre esse quebra-cabeça. Isso me lembra de como você consegue... Ah... O negócio de upgrades do Merlon. Enfim. Reco Melo. Ah... Simplesmente... Fica utilizando o Subarmas, é a melhor coisa de se fazer aqui. Evidentemente. E ele... Uou! Atira a sua cabeça. Ok. Beleza. A gente tem bumerangues. Isso é mais do que necessário pra acabar com ele. Oh! Ele... Ele tá um pouquinho perto. Você tá um pouquinho perto demais. Ah... Eu não gostaria de te ver careca. A propósito, isso foi... Ah... Provavelmente pior do que ver o Toad careca. Mas... Ah... Tudo bem. Vocês... São cogumelos. Vocês são naturalmente... Parentes por natureza. Então... Eu não sei o que eu realmente ia dizer pra isso, mas... Eu tô um pouquinho decepcionado com o fato de... Oh! Olha só essa mecânica de Mega Man casualmente existindo aqui. Ok. Eu não preciso recuperar tudo. Aqui, mas tipo... Se o jogo deu cogumelos aqui pra facilitar tudo, eu plenamente aceito. Oh! Isso! É uma maneira interessante de utilizar isso aqui. Oh! E é claro, o jogo dá fogo pra gente, só pra gente cortar a corda ali. Ok. Legal. Mas... Como exatamente eu subo ali em cima? Eu não sei. A gente vai imediatamente sim. Exatamente como eu imaginava. Ok. Ajeitar as nossas flores... Novamente, vai demorar o jogo inteiro pra isso acontecer. Floresta densa... Floresta densa... Eu, honestamente, nem cheguei a encontrar remotamente nenhuma floresta densa por aqui. Mas, tudo bem. Ok, mostro o caminho. Provavelmente... Oh! Eu ia dizer, provavelmente era antes de eu ter caído naquele buraco, mas não. Oh! Reabri minha forjaria. Sim! Com certeza! Absolutamente! Isso é a melhor recompensa possível que eu poderia obter aqui. E ele vai se teleportar adiante... Pera aí. E aí é, justamente aqui na esquerda. Vai se teleportar adiante de mim? Provavelmente... Agora é o que eu tô pensando. Ok, 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 ok. 600... Oh! Pra falar a verdade, eu consegui um monte de dinheiro ali. Então, tá... Oh! Qual é? Sério? Ele não tinha dito que ia simplesmente abrir isso. Ah! Novamente. Só depois de eu conseguir uma nova forma, provavelmente... Porque... Mesmo se eu conseguisse uma espada aqui com pouco, isso não daria certo. Espera aí um instante. O que aconteceu com o equipamento que a gente já tinha antes? Tipo, nunca mais vou comer porco. Ahn... O que exatamente... Aconteceu com as espadas? Tipo, ela está guardada, a espada e o escudo? Ou isso... Tá... Sei lá... 100% foi perdido e eu vou ter que readquirir? Eu não me lembro. half...